E aí pessoal, estamos começando hoje mais um outro canal Paradoxo e galera no vídeo de hoje eu vou falar de um aplicativo que te auxilia caso você esteja com problemas aí de insônia cara, um aplicativo para te ajudar a dormir, beleza? E eu já falei desse app aqui antes no canal, cara, tem alguns meses, porém ele estava numa pegada diferente, tanto o nome, algumas funcionalidades, o modo ali como ele está agindo e teve uma atualização dele, então a versão Pro, cara, mais atualizada, você encontra aí na descrição por Mega Media Firestone Space, basta clicar no link, espera 5 segundos, clica fechar propaganda e aí baixa ou baixa pelo Mega Sim Propaganda e tem uma versão Free, cara, que é muito boa, eu tenho utilizado ela nesse aparelho aqui para testes, no meu aparelho oficial lá, uso a Pro, E vale a pena pegar e instalar. E mano, como o app funciona, beleza? Eu vou abrir ele aqui pela primeira vez, ele deu uma escurecida na tela, eu vou desativar ele e vocês viram aí que quando mudou a cor aqui, mano, realmente ficou escuro para vocês. Geralmente quando a gente está gravando, vem aqui e altera o brilho, não faz diferença para vocês, apenas para quem está realmente do outro lado da tela. E qual que é a pegada do app, mano? Eu vou vir aqui do lado, antes ele pegava e mostrava logo quando o app iniciava como ele funciona, hoje em dia isso não funciona mais, ele está fazendo um esquema de uma outra maneira e ele também não funciona de lado, tá? Eu estou aqui, como vocês podem ver, utilizando o Rotation Control para poder funcionar, então se você não sabe o que é, tem um card dele aparecendo. E aqui ele vai explicar que os aparelhos hoje em dia, cara, celular, smartphone, computador e tal, costuma emitir uma luz azul que altera, afeta o ciclo de sono. Basicamente tem umas explicações aqui e tal, eles querem convencer você a deixar o app instalado, mas, cara, com o uso você mesmo acaba vendo que é legal, que é uma experiência interessante. E, basicamente, quando você está mexendo no celular, cara, mesmo que seja de noite, deu a hora, sei lá, deu a hora de você dormir e você está mexendo no celular, o seu cérebro acaba interpretando que você ainda está ativo ali, que ainda está na hora de continuar praticando alguma atividade e a luz fica batendo no seu olho e o seu cérebro entende, pô, ainda está na hora de continuar funcionando, está na hora, e isso meio que altera o ciclo do sono. Só que tem um espectro específico da luz de alguns aparelhos aí, né, em especial aqui dos smartphones, que é uma luz azul e que você pode desativar com esse aplicativo. Então, geralmente quando você está mexendo no celular ali de noite e está com problemas para dormir, vai lá, ativa esse app aqui, tem alguns presets, cara, tem esse médio, tem esse brilho. Eu gosto de usar esse aqui, que é o Centon, e para vocês deve ter ficado bem escuro nesse momento aí, né, relativamente escuro, mas dá para ver. E o que acontece? Qualquer lugar que você for navegar no app, vocês vão ver que a luminosidade está diferente, mas notem, cara, que você não deve estar mais forçando a vista. Isso acaba passando despercebido às vezes, mas você está olhando para uma tela ali e está com brilho no médio ou no pouco mais alto, você força a vista assim às vezes para poder enxergar. Isso é tão comum que, mano, que a gente acaba, sei lá, deixando passar despercebido e tal, porém esse app reduz esse esforço e ele não deixa passar esse espectro de luz azul que eles mencionaram ali antes. E qual que é o esquema para realmente ajudar a dormir, mano? Ah, estou com insônia e não consigo dormir, cara, vou ficar mexendo o celular aqui, vou ver uma série, vou ler alguma coisa para ver se eu consigo dormir. Às vezes funciona, às vezes não, mas ativou esse app aqui, cara, continua mexendo o celular ali, sei lá, meia hora, uma hora, esse tipo de coisa vai ajudar a te dar som, beleza? Na verdade, vai impedir que a falta de som aconteça, né? Essa que é a ideia. E aqui em cima, como vocês podem ver, fica um botãozinho para você poder pausar. Então, ah, beleza, quero pausar aqui para, sei lá, fazer alguma outra coisa. Eu quero voltar e ativar, só vir aqui e já era. Ah, quero parar o app de vez, tem um botão de X ali. Tem essa parte de cronograma, opa ele ativou de novo quando eu entro. Tem uma parte ali de cronograma que serve para fazer o seguinte, você entra aqui em editar e de determinado em determinado horário ele vai acabar ativando sozinho. Quando você começar a utilizar muito isso daqui, cara, a minha dica é faça um teste aí uns três dias, talvez uma semana, para você ver se adianta ou não. Você pode pegar e acabar colocando um alarme aqui, uma espécie de cronograma, que é tipo toda noite, às 11 horas, vai lá e ativa e toda manhã, mano, sei lá, lá pelas sete, desative isso. O que é bem interessante, aí você não precisa ficar entrando aqui toda noite. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa opção aqui e não gosto de utilizar ela, porque eu sempre vou dormir em horários diferentes, né? Então, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas é interessante. E vem aqui, ativa, vai fazer alguma coisa e tal. Tem essa escolha aí, como eu falei, de você deixar pré-programado, tem o botão de pausa, porque alguns apps eu achei até engraçado, cara. Eu não consigo mexer no Excel com esse app ativo, achei meio estranho. Então, eu posso vir aqui e fazer uma pausa com ele dentro do próprio app e tem uma opção para você poder fazer uma pausa de 60 segundos. Olha só, pausa de 60 segundos, aí ele vai lá e ativa. E a ideia, no geral dele, é fazer com que esse ciclo de sono alterado, na verdade, seja revertido. Essa versão aqui, como eu falei, ela é a Pro, tá? Essa aqui é a versão que eu tinha falado. E olha só, nove dias usados. Significa que, sei lá, eu ativo de manhã, geralmente é assim que funciona para mim. Eu ativo, sei lá, uma meia-noite, às vezes uma hora e tal, e deixo ele ativo até de manhã. E aí, depois eu pego e desligo, eu ativo, sei lá, meia-noite ali e tal, acabo colocando para ele poder desligar um pouco mais tarde. E, mano, já tem nove horas contadas aqui dentro desse app, fora que na minha outra versão também tem sete dias, cara. Então, são nove dias completos aqui de tanto ficar ligando e desligando ele, porque realmente é uma coisa bastante útil e acaba te ajudando. Então, tem o hábito de pegar e dormir com o celular na mão, mas tá ficando com problemas ali para dormir. Uma hora ou outra você acaba dormindo, né? Mas esse app pode acabar ajudando. Como eu falei, as versões Pro dele, cara, você encontra aí na descrição, a versão, na verdade. A versão Free também você encontra e ela é bem útil, mano. Esse aqui que eu recomendo, que é o Centon. Tem gratuito lá. Essas outras coisas com brilho ou médio, escuro aqui, que deixam a tela meio feia. Eu, sinceramente, não gosto muito. Elas realmente são pagas. Mas, enfim, galera, se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de estar deixando o seu like. Tem alguma dica, alguma dúvida, alguma sugestão, é só estar comentando lá embaixo. Ah, paradoxo, eu conheço algum outro app também com essa mesma pegada, mas que é melhor, é diferente. Meu, só tá comentando aí embaixo. Galera, muita calma. Jogue o jogo. Falou. E até mais. Tchau. 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 Tchau.